Muito bem, estamos começando o nosso programa BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. E eu sempre começo dizendo o seguinte, ó, boa noite pra quem é de boa noite, bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa madrugada pra você que é da madrugada. Sabe por quê? Primeiro, o nosso programa tem vários horários alternativos dentro da programação do canal Viver Brasil, no 527, na NET, claro, e também estamos no YouTube. E no YouTube, vamos combinar, né? Você pode estar assistindo a gente no Japão, você pode estar na Europa, América Latina, em qualquer lugar desse mundo e, quiçá, de outros. Tá bom? O programa de hoje é interessante. A gente vai falar sobre mês de janeiro, a gente às vezes acha assim, ah, não tem nada acontecendo. Tem muita coisa acontecendo. Aqui em Belo Horizonte tem muita opção. Nós vamos falar de opções pra criança, inclusive. E em Minas Gerais, em Tiradentes, nós temos a nossa mostra de cinema. E esse é um destaque também do nosso programa. Mas também hoje, a gente resolveu parar e pensar um pouco sobre a profissão do jornalista. Esse importante ator da nossa sociedade, muito desrespeitado. E nos últimos dias, nós vivemos aí, uma violência muito grande, crescente, contra jornalistas que estão cobrindo os acontecimentos nas ruas. Então, a gente vai falar disso também com os nossos convidados e convidadas, tá bom? Mas eu te apresento essa turma daqui a pouco, porque agora... Ahá, maestro! Hum, roda a vinheta! Muito bem, início do programa, eu gosto de chamar pro meu Instagram. A gente vai se conhecendo um pouco melhor, pode ser? O arroba Elias.sunshine, tá bom? Você vai lá e a gente conversa. E é sunshine mesmo, porque o sol brilha pra todos e todas. Então, sunshine pra você. Agora, o nosso canal Viver Brasil tem várias redes sociais, né? Eu destacaria primeiro o nosso Instagram. Você vai lá nele, no arroba canalviverbrasil. Lá tem imagens em movimento, tem fotos. Lá tem também as novidades do canal. E tem um negócio que todo mundo tem curiosidade. Conhecer os bastidores de uma emissora de televisão. E você vai descobrir que sem fita crepe não tem televisão no Brasil. Combinado? Agora tem uma novidade também. O site é o site do nosso canal Viver Brasil. Então vai lá, www.canalviverbrasil.com.br E você vai acompanhar tudo, muita coisa legal também. Eu preciso sempre, no início do programa, mandar um alô especial pra cidades que nos acompanham em Minas Gerais pela Net Claro, canal 9 ou 527HD. E aí tem Belo Horizonte, é claro, mas tem também a cheia de jabuticabas, né? A nossa querida Sabará, aqui pertinho de BH. Tá ligada conosco. Tem também a simpática Nova Lima. Tem duas cidades importantes aqui pra região metropolitana. Betim e Contagem. E temos ainda, a caminho do Rio de Janeiro, a cidade Juiz de Fora. Beijo pra Juiz de Fora. E Patinga também nos assiste. Governador Valadares. E o Triângulo Mineiro não podia ficar de fora. Uberaba e Uberlândia. Cidades importantes pro agronegócio, não só de Minas, mas de todo o Brasil. E você que nos acompanha no YouTube, vamos fazer o seguinte? Entra no chat, coloca o seu nome e de onde que você nos acompanha. Faça a sua crítica, sugestão, interaja conosco aqui no canal Viver Brasil. Nosso BH todo dia é uma revista, né gente? E uma revista que traz cultura, traz negócios, traz comportamentos. Tudo isso e muito mais pra você. E uma revista tem que ter o quê? Tem que ter gente, né? Personalidades, pessoas com histórias que vão ampliando o nosso horizonte. E é por isso que eu tenho aqui essa turma de convidados de hoje. Primeiro, ela que eu sou fã, porque é uma batalhadora, uma empreendedora da área cultural, muito bacana. Ela é diretora de uma produtora, né, que é o Universo Produção, e é a coordenadora geral da Mostra de Tiradentes, que já vai para o seu 26ª edição, que muito nos orgulha aqui em Minas Gerais, em todo o Brasil. É a nossa querida Raquel Alack. Raquel, obrigado pela presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. E parabéns, né, por essa luta. É, estamos aí. Chegando a 26ª, né, uma trajetória de mais de duas décadas. E uma pandemia no meio, né? É, passamos a pandemia, vencemos, inovamos, né, renovamos aí toda a forma de produzir um evento e estamos muito felizes de estar retomando a cidade de Tiradentes, que foi o evento precursor, né, da descoberta da vocação turística da cidade. Isso. Foi o evento que projetou a cidade de Tiradentes para o Brasil e para o mundo. Muito bom. Obrigado, viu, Raquel? Eu que agradeço. Ao lado da Raquel, ali no palco onde as estrelas se encontram, a gente tem a presença dele que já esteve conosco aqui também. Ele é diretor do Memorial Minas Gerais Vale, que é um dos nossos equipamentos culturais que nós temos na Praça da Liberdade, que é muito interessante. Tem uma programação de férias que nós vamos conhecer também. Estou falando com o meu querido Wagner Tameirão. Tudo bem, Wagner? Olá, Elia. É sempre bom estar aqui, ou no rádio, ou na TV. É sempre bom estar com você, Eduardo. Estamos juntos, estamos juntos. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Eu adorei seu blazer. Ah, obrigado. Muito bom. Posso emprestar. Não fala isso com o Sunshine. Muito bom. E fechando ali as nossas estrelas, tenho o prazer de reencontrá-la. Ela que é jornalista da Rádio Confidência. É muito bacana. E ela hoje é vice-presidente do Sindicato de Jornalistas de Minas Gerais. É a Lina Rocha. Prazer revela, Lina. Prazer é meu estar aqui com você, com esses convidados maravilhosos. Que você já entrevistou, né? Que eu já entrevistei os dois na Rádio Inconfidência. Era o plug, não é? Geralmente, não é? Que são as opções culturais da cidade. Isso, eu comandava o plug e era uma oportunidade ótima pra mim, maravilhosa na rádio, que é a nossa rádio brasileiríssima, né? Muito bom. Obrigado, viu, Lina? Eu que agradeço. Muito legal. A gente começa sempre com aquele papo que eu chamo do cafezinho do mineiro. E eu começo contigo, Raquel. Vamos lá. Você nasceu em Belo Horizonte, você veio do interior, você é uma forasteira das Gerais. Conta pra gente. Então, eu vim do interior, sou de São João del Rey, né? Que é uma cidade histórica, do lado de Tiradentes, inclusive. E vim pra Belo Horizonte estudar em 1989. Vim fazer comunicação na PUC. E aí começa meu laço com essa cidade maravilhosa, que eu adoro. Mas peraí, quando você chegou em Belo Horizonte, você se assustou muito com o BH, assim? Eu assusto hoje, porque eu vejo o tanto que cresceu, né? Que é uma cidade planejada ali em torno da contorno, né? Eu ia de ônibus pra PUC, era uma hora. Agora, nem sei quanto tempo que gasta mais pra ir pra PUC. Então, a gente vê o tanto que evoluiu as cidades como um todo. Você vim morar sozinha aqui em Belo Horizonte? Vim morar pra estudar, né? Isso. Mas a família veio, não? Tinha parte da família aqui, não. Meus pais ficaram em São João del Rey. Veio primeiro meu irmão, estudando na UFMG Química. Eu na PUC Comunicação, depois veio a Fernanda, quatro anos depois, fazer informática. Hoje a gente trabalha junto. Que loucura. E fundamos a Universo, já tem aí 30 anos, né? Então, assim, é uma cidade que a gente abraçou, uma cidade que a gente gosta, que tem uma qualidade de vida muito boa, né? Eu falo, a gente pode ir pra qualquer lugar, mas Belo Horizonte é o nosso coração, assim, é aquela coisa íntima, né? Boa. Da nossa vida. Então, vamos lá. Me leva pra passear em dois lugares de Belo Horizonte que marcam a sua vida aqui com BH. Olha, a gente faz a mostra assim em BH e recebeu muitos convidados. Um dos lugares que eu levo é a Praça do Papa, assim. A gente esteve agora, né? No final do ano, eu falei, gente, vamos na Praça do Papa, né? Comer uma pipoca, sentar no gramado, olhar aquele horizonte, que eu acho que ele é um símbolo, né? Assim, Belo Horizonte, né? A palavra já diz, a gente não vê o pôr do sol. É um lugar que eu gosto muito. Eu gosto muito de praça, né? Eu vim do interior. E Belo Horizonte traz um pouco isso, né? Assim, cada bairro tem uma praça, uma igreja. Então, eu convivo muito nas praças, né? Na Praça da Liberdade. Santa Tereza, que é um bairro também do meu coração, a gente começa fazendo o evento lá em 2000. É isso. Em 2007, a mostra assim em BH em Santa Tereza. Então, eu tenho um carinho imenso por esse bairro tão histórico, né? Que carrega tantas histórias, tantas personalidades. Não, e vocês são responsáveis por recuperar ali aquele cine em Santa Tereza. É, o cinema em Santa Tereza, exato. Que depois teve, inclusive, o patrocínio da Vale, né? Ó, tá vendo? Que foi muito importante, que era um prédio tombado, que estava abandonado. E a gente recuperou 30% o evento, em parceria na época com a Prefeitura, na gestão do Fernando Pimentel, 30% do que seria a carcaça desse cinema. E depois a Vale veio e concluiu as obras e está aí o cinema municipal. Muito obrigado. Em nome de todos de Belo Horizonte. É muito legal isso. Muito, muito. Agora, vamos lá, Raquel. Você viaja o Brasil. Eu sei disso, porque, inclusive, o seu trabalho pede isso, acompanhando outras mostras, participando de curadoria. Quando sai de Belo Horizonte, o que você sente saudade? De Belo Horizonte? É. Ai, o que eu lembro, assim. Eu acho, eu gosto um pouco dessa. O que você sente falta? De estar numa capital, mas que tem uma certa calmaria, sabe? Assim, que me remete à minha origem do interior, né? Assim, você tem o ponto agitado, mas você tem os bairros, né? Então, assim, eu falo, gente, é sempre bom voltar para Belo Horizonte, porque eu tenho tudo aqui e parece que eu estou numa cidade do interior. Belo Horizonte não perdeu isso, né? Não, não perdeu. Então, tá. Raquel, me ajuda. Tameirão. Olhando esse jovem, né? Com esse visual diferente. Simão. Contemporâneo. Contemporâneo, né? Você diria que ele tem jeito de quem é de Belo Horizonte ou será que ele vem do interior? Ou ele é de fora das Gerais, hein? O que você diria, Raquel? Eu acho que ele é do interior, será? Sou do interior. Quem não é? Sou do interior com muito orgulho. Eu sou de Santana e de Pirapama. Fica ali na região das Grutas. Também está na Estrada Real. Isso. É pertinho de Cotisburgo, né? Grande Sertão Veredas. Isso, Grande Sertão Veredas. Exatamente. Eu cheguei e conheci o Manuelzão. O Manuelzão era capador de porco lá na fazenda do meu pai. Sim. Mas isso é histórico, né? Isso é histórico. Cara, que barato, hein? Barato. Bom, eu tenho muito orgulho, né? Mas, assim, lá em casa você ficava no interior até aos 10 anos de idade, né? Aí vinha para a capital para fazer a quinta série. Quinta série, ótimo. Nasci até em Belo Horizonte, mas minha mãe veio para ter o parto e voltou, né? E aí vinha a família toda? Então, vinha para cá com 10 anos. Não, era aquela história também de eu sou o último filho, né? Então, já tinha irmãos morando aqui, uma república de irmãos, né? Já peguei aquela coisa de irmão, ó, caminho do colégio eu sou hoje que eu vou te prender, te ensinar. Amanhã você vai sozinho, jovem. Mas foi muito bom. Eu me sinto nessa cidade, eu amo Belo Horizonte. Morro de saudade quando eu saio, né? Já tive a oportunidade de sair de BH. Você já trabalhou fora, não já? Muito pouco. E aí, o que você sentiu saudade? Ah, eu sinto saudade, acho que do brilho das pessoas, da conversa, e essa cara que Belo Horizonte tem de cidade interior, né? Por mais que seja uma grande capital. Mas é possível também, né? São 3 milhões de habitantes, tem trânsito terrível, violência, mas tem esse calor, né? Não perdeu isso. Mas tem um acolhimento. Somente quando você vai para bairro, você sente muito isso. Coisa que você vai em outra cidade, você não tem essa sensação. Vamos lá, dois lugares de BH que te marcam. Eu adoro o viaduto de Santa Tereza, eu acho que é uma história da capital, ele remete à cultura, à originalidade da cidade, acho que é um símbolo grande. Já tentou subir no arco lá, igual ao Drummond? Não, não, nunca tive coragem. Uma aventura. Já tive vontade. Drummond fez isso, né? Reza a vontade. O problema é subir e descer depois. Exatamente. Quer dizer, e a Savassi, porque eu sempre morei na Savassi. Desde esses 10 anos até hoje, eu moro na Savassi. É uma relação assim, estudei no Colégio Arnaldo, próximo à Savassi, e minha juventude, né? Antigamente era shopping 5ª Avenida. Isso, exatamente, sexta-feira tarde. Era o rolezinho da sexta-feira tarde. Isso mesmo. E até hoje eu tenho muito carinho pela região da Savassi. Tamirão, isso é legal você falar da Savassi. As pessoas falam muito da Savassi aqui. E você morou muito tempo na Savassi, mora ainda? Eu moro. E aí, como é que está a Savassi? Muita gente diz que assim, a Savassi está em decadência, a Savassi caiu demais, o comércio da Savassi. Como é que é a Savassi? Eu acho que o comércio realmente caiu um pouco, mas ao mesmo tempo estão surgindo moradias, prédios sendo construídos na Savassi, coisa que a gente não via há um tempo atrás. Novas opções de lazer, restaurante, bares, noite. O universo LGBT muito forte na Savassi. Eu acho que no sábado de manhã também tem uma música gostosa, né? Tem um negócio de lançamento livre, tem uma rua, as livrarias, né? Então acho que se renova e tende a renovar cada vez mais. Tem esse charme ainda, Savassi? Eu acho que mantém esse charme, com certeza. E a Lina? De onde será a Lina, hein, Tamirão? Me ajuda aí. Raquel também pode dar palpita. Não, acho que ninguém é só Belo Horizonte. Impossível. Não, eu sou nascida em Belo Horizonte, mas as minhas origens... A família do interior, Lina. Eu estava lá agora. É Dores do Indaiá. Dores do Indaiá. É, meu pai costuma dizer que é... Você é de Dores. É, meu pai e minha mãe. Meu pai costuma dizer que é o início do sertão. É, isso mesmo. São Francisco, né? Corta, é a região. Então, assim, a gente nunca é só... E a gente traz essas raízes, né? Não tem jeito. Ô, Lina, você falou de Dores do Indaiá. A Raquel vai gostar dessa história. O filme brasileiro que ficou em cartaz durante mais tempo no Brasil, em todos os tempos, foi em Dores do Indaiá, no cinema de Dores do Indaiá. Eu fui lá no cinema agora. É um filme do Mazzaropi. Eu não vou lembrar o nome agora, mas eu já vi esse recorde. Que é incrível. Porque ficou anos e anos em cartaz na cidade. Não, pra você ter uma ideia, meu pai estava lá porque ele queria fazer um mini-doc sobre a história da família. E a gente pediu pra entrar no cinema. E aí, o cinema ainda existe? Ele existe, mas assim, ele está todo desconfigurado, desconfigurado, é uma outra loja. Mas eles deixaram a gente entrar, mas o piso é o mesmo, sabe? Mas não funciona mais. Não funciona. Mas é enorme. Ele disse que cabiam mil pessoas lá e era um sucesso o cinema. É a grande diversão. Belo Horizonte já teve 120 salas de cinema. Cada bairro tinha um supermercado, uma igreja, uma farmácia, um cinema. Eu também tenho 120. Tem cinema de rua, né? Não existia o shopping. Não existia o shopping. Não existia o shopping. E era um grande programa, grande diversão. E sempre com salas lotadas, né? Tem cada foto maravilhosa, né? Tem aquele livro do Ataís Braga que ele fez. E esse professor Ataís Braga. Ele remonta exatamente esse tempo que o cinema era a grande diversão em Belo Horizonte e também no interior. E salas de espetáculo também, né? Que o cinema não era só cinema. Tinha shows. Cine patena, Savas. É um cinema de arte. Agora, seu pai, nada mais, nada menos que um grande jornalista também, né? Meu pai também. Vamos dar uma homenagem. A gente deu o nome aos bois. Vamos lá. É, Ruben Uro, né? Jornalista político. A gente acaba seguindo, né? Gente, eu não sabia disso. É, Ruben Uro. E o nome é artístico. O cinema de arte. É, foi por causa do filme, Ruben Uro. Tá vendo o que a Raquel tá falando? É, o cinema foi por causa do filme. Provavelmente porque seus avós assistiram o cinema lá em Dores do Indaiá. Isso, exatamente. Muito legal, Lina. E aí, herdou. Meu avô falou, vai chamar Ruben Uro. Isso, muito bom. Tá vendo a sua ligação com o cinema? É, já tá aí. Lina, quando é que você vem pra Belo Horizonte? Como é que é? Não, não. Aí eu não vim, né? Eu, quer dizer... Ah, não. A sua família que é de Dores do Indaiá. Isso, você já nasceu aqui. Como ele disse, a gente veio nascer, mas eu voltei. Na verdade, meus pais saíram de Dores. Foi pra Lagoa da Prata. Foram pra Lagoa da Prata, né? A Praia Artificial, né? Que é conhecida, Lagoa da Prata. Mas eu saí de lá com nove meses. Nem me recordo. Mas vim pra cá. E a partir de então, né? São anos e anos aí. Leva pra passear em Belo Horizonte? Dois lugares. Olha, eu tenho uma... É engraçado, né? Todos os lugares que foram citados... É cruel isso. Eu pedi dois lugares, é cruel. Mas eu tenho tempo aqui, né? Nossa, passa a história da minha juventude, né? Nossa. Coisa que tá na memória. Mas, assim, quando você falou, eu lembrei de dois lugares, que são os dois lados, assim, que é o interiorano e o cosmopolita. Eu gosto do centro. Eu adoro o centro. Aquela confusão ali? Eu adoro o Palácio das Artes, que inclusive foi o primeiro lugar que eu trabalhei como jornalista. Eu adorava. Então, saía do centro, ia pra frente ali em um conservatório, aí subia ali pra Praça da Liberdade, andava na região central como um todo. Ia pro Mercado Central. Então, o centro, ele é pra mim, algo muito simbólico. E por outro lado, a Lagoa da Pampulha, que eu me encontro, que eu energizo, que eu faço a minha recuperação mental, espiritual. Parece uma outra cidade, né, Helena? Inclusive, eu moro lá perto por causa disso. Porque ela me atrai. Isso. A Pampulha. É outra cidade, né? É diferente. Quando eu vou pra onde eu moro, região do Pampulha, Bairro Castelo, eu tô em outro lugar de Belo Horizonte. Como vocês falaram. Aí, Mercado Central é o melhor mercado do mundo. Do mundo. E eu levo qualquer pessoa de fora, é claro que todo mundo leva no Mercado Central, mas todo mundo fala isso. Ah, mas é muito legal. Muito melhor do que o mercado. Realmente é o melhor do mundo. É, muito bom. Lina, o que você sente saudade de Belo Horizonte quando você tá fora? As montanhas. É mesmo? Ah, as montanhas de Belo Horizonte. Minas todas, né? Mas quando você pensa na Serra do Curral ali, nossa, as montanhas, Serra do Cipós. E teve que cuidar delas, hein? A Serra do Curral, parece que a gente conseguiu reverter a situação agora. E é sempre vigilante. É, né? Sempre vigilante, né? Tem que ser. Então você é uma montanhisa. Você gosta de olhar pras montanhas? Gosto. Eu vou lá na Serra da Moeda, eu fico assim, falta chorar. Nossa, é muito bonito, muito bonito. Muito bom. Eu gosto. Bom, já achamos a sua ligação com o cinema, agora eu preciso achar a ligação dele, do ator, do Tabeirão. Cinema na sua vida, como é que é isso, hein? O primeiro filme que eu vi na minha vida, eu já não morava aqui, eu devia ser seis anos de idade, e aí minha irmã mais velha me levou para ver Branca de Neve. Branca de Neve, o clássico. No Paládio. No Paládio. Imagina uma criança do interior, né? Enorme o Paládio. Aí eu lembro que a primeira coisa, eu lembro exatamente, aquele tamanho daquela tela, daquela sala enorme, um comercial da Drima. Lembra aquela linha? Isso, eu lembro. Aí eu soltei um grito, assim, que coisa grande! Ai, que legal! E aí é maravilhado, que eu não sabia para que parte da tela eu olhava, né? Primeira lembrança de cinema foi isso, Branca de Neve, Sete Anões, eu tenho seis anos de idade. Legal demais, Tabeirão. Agora tem essa história, você contou aqui, né, que você começou com um ator, Tabeirão. É. Foi o Teatro Amador, né? Mas aí chega um momento que você fala assim, bom, eu resolvi fazer comunicação social, né, a gente, né, sempre daquela época, bom, para onde que eu vou, né? E na comunicação encaixava tudo, né? Encaixava muita gente. Quem gostava de cultura, aí eu, loucura, né? Trabalhei com comunicação até os 27 anos de idade, depois a cultura voltou com força total. São áreas muito ligadas, né? Aqui é a Raquel, né? Você é formada em comunicação, né, Raquel? Isso. Sou formada, mas adoro a cultura, assim, eu acho que a cultura é um instrumento de transformação social, meu lado apaixonado, todo mundo pergunta, por que você escolheu cinema, enfim? Eu gosto dessa coisa que você pode deixar um legado, um resultado, transformar para uma coisa boa, né, assim. Então nunca você vai estar num lugar que você vai estar com uma cultura que não vai sair diferente. Sim, verdade, né? E o cinema na sua vida? Você consegue lembrar, igual o Tamirão, assim, do primeiro filme? Consigo. Que eram as animações Disney, sim. Minha cidade ainda tem cinema, é uma das poucas que tem em São João Del Rey. E ir no cinema, como a Lina disse, era o grande programa que a gente tinha na cidade do interior. A gente ia para namorar também, caramba. Sim. Beijar nos outros para o cinema. Era bom demais, né? Mas um filme que me marcou no cinema foi Lagoa Azul. É mesmo? Foi a época que eu estava no auge da adolescência, né? Um clássico da sessão da tarde. Descobrindo a sexualidade ali, né? Que é um clássico. Então, o cinema... Bete Balanço também, né? Acho que foi uma produção ainda que eu estava no interior. Depois eu fui para o lado do cinema enquanto negócio, né? Enquanto indústria, que a gente não fala muito, mas é uma indústria poderosa. Poderosíssima. E o filme brasileiro pode ser visto em qualquer lugar. Hoje a gente está vendo isso depois da pandemia, né? Como você disse, a gente está aqui no canal, mas você está lá no YouTube que você pode acessar de qualquer lugar. Perfeito. Então, eu acho que esse audiovisual, ele é uma coisa que mexe muito comigo porque eu vejo que a gente tem ele na mão, né? No celular, para manipular, para produzir conteúdo. Então, eu vejo hoje o cinema de uma forma bem mais ampla e dentro desse poder que tem que está nas nossas mãos desde produzir conteúdo até difundir, né? Muito bom. Legal demais. Gente, nós vamos fechar o primeiro bloco. Daqui a pouco a gente volta. É você que está nos acompanhando. Eu vou aproveitar agora e fazer uma homenagem a uma pessoa que esses todos aqui conhecem. Meu querido Cleber Pacífico, né? Que foi produtor do Tuti Maravilha, do Bazar Maravilha, durante muito tempo. Gosto chamado de um punk véio. E ele diz o seguinte, ele é formado em história, ele diz assim, vocês da comunicação, todos são artistas frustrados. É, um queria ser ator, outro queria tocar música, outro queria ser atriz e acabam fazendo comunicação. E aí depois fica numa frustração danada e tal, isso aqui. Muito bom. Punk véio, um beijo para você. Intervalo, a gente volta em instantes. Maestro, nossos comerciais, por favor. Música 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 Música